E lembrando que esses vídeos estão sendo Reteados das minhas lives lá na roxinha Tô fazendo live 3 vezes por semana Pelo menos Estamos aí varando a madrugada Jogando e assistindo algumas coisas também Trocando uma ideia e fazendo meme Dando risada no chat, é isso? Link na descrição É, fiquei na mochila do caro show, né velho? Isso é verdade Vamos porra, vamos! Vamos! Travando pra caralho Tá travando pra caralho, né? Quadros perdidos, o que sabe? Aí, agora botou normal Que momento que vocês viram, mano? Duas da manhã Que momento Fala dele, porra Vamos! Eu vi o Jota sendo carregado pra City Pelo caro show Caralho Vamos ver a cidade, então? Vamos lá pegar primeiro o skate, né? Já tem o skate aonde? Cadê? Cadê que eu pego? L1 Vamos falar dele Minha mente nem sempre tão lúcida Fátima e deu a voz Ai, 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 ai Peraí, tá tomando a sopa pra controlar isso aqui, tá? É meio duro, tá? É um pouco durinho, tá? Esquece! Fá-se! Jota Oi! Mete um backflip aí pra nós Tem que comprar, tem que comprar as... Cadê o mural do cubo? A gente vai ver, calma Troca de afiliação? Eu nem sei onde é que faz isso Um rolezão, tá? Um rolezão pra chegar, tá? Ó o rec, mané! Fala dele! Vou jogar bastante rec, rapaz Caralho, que da hora, né, mano? Igual uma crencinha aqui Loja da NBA Comprar acessórios pra partida Ih, mano Gravei pra caralho Ih! My team A casa dos Vipers ali Charly Brown, pode Charly Brown? Tem que comprar ele depois de mais A Swags! A Swags, a Swags! Vamos ver o que tem na Swags Para as bestas do leste Black Lives Matter De graça, vou pegar logo Shortinho chega, hein? Shortinho chega Caralho, 18 mil? Que porra é essa? 15 mil? Academia Ainda dá o boost de Gatorade? Dá Dá, dá E poder não fazer academia, né? Importante Caralho, é muita coisa, mano Tofty! Ih! Ih! E o cego, mano? E o cego Ah! Porra, eu tinha um sonho Ele não pula, não? Acho que vocês nunca pensariam Ouvir essa frase da minha boca, né? A Nike, a Nike, a Nike, a Nike! Tofty! Jota Você gostava de Rebeldes Brasil? Claro que eu gostava, tá maluco? Mas o... O mexicano era melhor 3 mil A mesma preço Com os outros chocês Tofty! Pode render a mensagem sem querer? F eu e a de Wildcats E a de Wildcats? Ah, o Wildcats tá meio... Eu gosto da escolha do Wildcats Mas tá meio... Tá meio largado, né, mano? Aí é F, né? Ih, 1500 Ih! Ih! Ai! Perdi a velocidade Ah! Aí é pica Aí é triste, não? To nas lojas, porra Mas acho que vai ser a mesma coisa, né? De onde eu tô cavando isso aqui? É, não é mesmo As camisas, chave no balance Chega, não? Ó! Baneirinha, porra Da hora Da hora as camisas dando no balance, mano Não dava nada Bonitas, não é, velho? Shortinho Porra, essa calça? Essa calça é molho Calça medonha Calça medonha Mano, o que que tem de errado com a calça? Nada Calça toda branca Ih! Loja escondidinha Aquele moletom Aquele moletom New Balance Chama muito Enjotinha Chama, mano Tá bom Reparou o Dejon O último raio ali atrás? Será que é a cor que você tem nos puros? Não, acho que é por causa da marca, porra Ele é New Balance, não é? Alguém vai falar aí se ele é New Balance ou não Menino Dejon Não é Blue Balance Luderama Luderama Ah, Liderama Porra, a mesma camisa Só muda a cor Essas cruz aqui já tem A 5 2K já Tá ligado? Essa também Aqui também Mimma coisa Não vejo A calça da Nibala Se pode chegar Talvez A branca Não é A preta talvez os tênis são bonitos caralho, loja bonita clássico Adidas 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 mostro vamos ver aplico apagado vamos ver se fosse algo diferenciado, né? pro jogo não? esse verde não chega nessa cor pô, dá horinha até os casaquinhos cara, isso que é pica se empurrar é foda da hora isso aqui, pô as calças só tem duas calças na cor esse tadinho 10 mil no shortinho, caralho enlouqueceu ó oh boa noite chat, até qualquer hora esse Lucas Tana de Snips 9 esse aqui tá bonito, mano bota uma máscara no garoto J, seu inconsequente máscara é caro, mano tá maneiro a conversa tá maneiro, mano tô gostando gostei, gostei 10k num short é pica não pagaria não materno já a Nike cagou no pau nas roupas NB foda já vimos a Nike acho que era que eu vá na Nike de novo a Jordan é a mesma coisa também, né? CRLHJ pode 2k essa hora, pode? mas aí já estamos acostumados com isso caralho tanta roupa braba da Jordan, né, velho podia botar um casaco com um Jordan pequenininho, tá ligado? igual a Converse lá e bota o Jordan gigantesco no peito, velho pô, isso aqui é meme, não? ó que porra é essa? podia fazer, tipo, cara, ligado? parecendo com a camisa do PSG enxavado caralho e, tipo, assim não parece nem que existem essas roupas, tá ligado? parece que foram feitas pro jogo olha a salinha em volta do Jordan, mano que porra é essa? os tênis são bravos, tá? os tênis aí é foda aí é só tênis bravos ih, vai cair o servidor ih, caralho fechou do nada FX Box, mané tatu é aqui skate também aqui, é puma aí, é isso que eu tô falando, ó é isso que a Jordan tinha que trazer, mano os bagulho de rua, tá ligado? o compadre da Puma mesmo que tá aqui, tá ligado? isso aqui é igual a Jordan, né? aí, é assim, ó ó sete mil shortinho o caso da Puma chega maneiro meia tênis não chega muito, né? os skates ver as tatuagens? vou ver, vou ver 35 mil acho que ia ser mais caro pra falar a verdade mas tá caro ainda não tô falando que tá barato, não mas achei que ia ser uns 100 mil tá correto aí, roda os mil, ó deve ser mais barato só roda, tipo, caralho vai, escutezinha 40k? pode? e a estatua? pelo que eu tô vendo, não mudou nada, né? só me vê ali só tá aberta as sleeves pra mim? é, só tá aberta as sleeves pra mim, velho só tem... não tem nada novo bola diferente pro parque? vou jogar, porra vou jogar tô só mostrando ah, os chinelinhos, porra olha os chinelinhos aí fala deles 5k é... 10k, velho rosa caralho meio caro, não? sandalinha de bingo deixa da hora até, tá ligado? mas... o dinheiro tem que tá sobrando pra tu pagar, velho 10k no chinelo quando já upar o player, tá ligado? é salsa, é maneiro as bolas acessórios joga da NBA e não mudam, né, cara? esse aqui é o lance branco ah, tem outras lojas de tatuagens entendi, entendi uma em cada facção aí tem as outras tatuagens entendi mural do Kobe? boa, boa, boa mural do Kobe onde é o mural do Kobe, mano? onde é o mural do Kobe? alguém sabe indicar? acima das quadras dos beats aqui pra cá, então número 24 caralho consegue, então jota poderia me explicar esse negócio de facção? não entendi muito bem cara, as facções elas dividem o parque, tá ligado? os jogadores e... você precisa conquistar você primeiro, você upa dentro da sua facção e depois vai ter eventos que vai uma facção lutar contra a outra, tá ligado? pelo direito de escolher pinturas do parque vamos jogar, meu bem de fora ganhar alguma coisa, tá ligado? ganhar alguma coisa pro parque música, alguma coisa assim eu tô seguindo mesmo, velho não tô vendo 24 mas facção chamar de quê? de afiliação? porra é facção, porra afiliação é meio merda, não? chamar facção é melhor caralho pra ser que fosse o McDonald's do nada a gordo é foda, né? porra, aí é pico a hora dessa é foda, né, mano? tem a Grover Street, boa caralho que referência, mano ah, é ali, ó ali o bagulho do Kobe, mano é caralho F pra caralho fala aquele Josti Jota tenta pular no corrimão pra grindar na descida da escada Marca do Bamba pô, da hora, mano da hora F demais, né? ali a quadra triste, não? tuve 21 a quadra 4 slow fala dele fala dele táER mano ela é lembrou ah Jacinta não